Oi, gente! Tudo bem com vocês? Resolvi gravar esse vídeo pra ajudar muita gente, né? Vou mostrar pra vocês as próximas parcelas, as datas das parcelas do auxílio emergencial que saiu, né? Pra quem começou a receber em abril. E vou mostrar tudo aqui pra vocês, tá bom? Então, se vocês quiserem tirar print da tela, vocês tiram. Eu vou gravar aqui direitinho, tá bom? Mas se vocês quiserem tirar print, vocês tiram pra ficar melhor. Espero que vocês gostem do vídeo. Já se inscreve aqui no canal pra ajudar. Deixa o like e ative as notificações pra ficar por dentro de tudo, tá? E vamos lá! Então, gente, esse primeiro calendário aqui é pra quem nasceu, pra quem começou a receber em abril, tá bom? Eu comecei a receber em maio, mas essa aqui não vale pra mim. Mas pra quem começou a receber o auxílio em abril, vai aqui. Vai depender do mês de nascimento, a quarta parcela. Porque quem já, quem começou a receber em abril, já recebeu a terceira. Então, vamos pra quarta. Quem nasceu em janeiro, vai ter o depósito na sua conta social dia 22 de julho. E disponível pra saque dia 25 de julho. Mas, quem quiser receber antes, só fazer aquele processo lá, que eu ensinei no vídeo anterior. Tá? De mandar pro mercado pago, do mercado pago pra poupança normal. Quem nasceu em fevereiro, vai estar disponível na conta social, na poupança social dia 24 de julho. E só vai poder sacar dia 1º de agosto, tá bom? Quem nasceu em março, dia 29 de julho. E só vai poder sacar dia 1º de agosto também. Quem nasceu em abril, dia 31 de julho. Só vai poder sacar dia 8 de agosto, dia 31 de julho, na poupança social. Quem nasceu em maio, dia 5 de agosto, vai estar na poupança social. E só vai poder efetuar o saque dia 13 de agosto. Quem nasceu em junho, dia 7 de agosto. E só vai poder sacar dia 22 de agosto. Quem nasceu em julho, dia 12. Só vai poder sacar dia 27. Quem nasceu em agosto, dia 14. Esse aqui é o dia que vai estar na poupança. Dia 14 de agosto. E só vai poder sacar dia 1º de setembro. Lembrando que vocês podem fazer a transferência. Tem um vídeo aqui anterior, ensinando como você transferir, tá bom? Quem nasceu em setembro, vai estar disponível dia 17 de agosto. Só vai poder sacar dia 5 de setembro. Quem nasceu em outubro, dia 19 de agosto. E dia 12 de setembro, vai cair na sua poupança. Vai estar disponível pra saque. Quem nasceu em novembro, dia 21 de agosto. Vai estar na poupança social. E pra saque, dia 12 de setembro. Quem nasceu em dezembro, vai receber dia... Vai estar na poupança social, dia 26 de agosto. E disponível pra saque, dia 17 de setembro. Esse é o calendário da quinta e última parcelas. Pra quem começou a receber em abril, tá, gente? Lembrando, pra quem começou a receber em abril. Quem nasceu em janeiro, vai estar disponível pro dia 28 de agosto, na poupança social. E saque, dia 19 de setembro. Então, é uma diferença muito grande. Vale a pena você transferir. Fevereiro, vai estar disponível dia 2. E pra saques, 22 de setembro. Março, 4 de setembro. Saque, 29 de setembro. Quem nasceu em abril, 9 de setembro. Disponível e só vai poder efetuar o saque dia 1 de outubro. Maio, 11 de setembro. Poupança social. E disponível pra saque, 3 de outubro. Junho, 16 de setembro. Saques, 16 de outubro. Julho, 18 de setembro. E pra saque, 8 de outubro. Quem nasceu em agosto, 23 de setembro. E saques, 15 de outubro. Quem nasceu em outubro, 28 de setembro, na poupança social. E saques, 20 de outubro. Quem nasceu em novembro, 28 de setembro. Vai estar na sua poupança social. E saques, 22 de outubro. Quem nasceu em dezembro, dia 30 de setembro, na poupança social. E 27 de outubro, pra saque. Tá bom, gente? Agora, vamos para quem começou a receber a parcela em maio. Que eu tô inclusa nisso. Eu já recebei a segunda parcela. Vou receber a minha terceira. Quem nasceu em janeiro, 22 de julho. Vai estar na poupança social. Dia 25 de julho. Ele vai poder sacar. Quem nasceu em fevereiro, dia 24 de julho. Dia 1º, sacar. Março, 29 de julho. Pra sacar, dia 1º de agosto. Abril, 31 de julho. E saques, 8 de agosto. Maio, 5 de agosto. Na poupança social. E saque, 13 de agosto. Junho, 7 de agosto. E saque, 22 de agosto. Julho, 14 de agosto. Saque, 1º de setembro. Quem nasceu em setembro, dia 17 de agosto. Vai estar disponível na poupança social. E 5 de setembro, vai poder sacar. Outubro, 19 de agosto. E pra saque, 12 de setembro. Novembro, 21 de agosto. E pra saque, 12 de setembro. E quem nasceu em dezembro, 26 de agosto. Vai estar na poupança social. E você vai poder sacar somente dia 17 de setembro. Quem quiser tirar um print, ó. Esse é o calendário da quarta parcela. Quem nasceu em janeiro, vai estar disponível dia 28 de agosto. E pra sacar, somente dia 19 de setembro. Vale a pena você transferir da poupança social pro mercado pago. E do mercado pago pra poupança normal, tá bom? Quem quiser antecipar. Agora, quem não precisa e quiser esperar. Não tem problema ficar lá. Quem nasceu em fevereiro, vai estar disponível na poupança social, 2 de setembro. E pra saque, 22 de setembro. Esse aqui é os dias que vai estar na poupança social. E esse é os dias do saque, tá bom? Quem nasceu em março, vai estar na poupança social, 4 de setembro. Saque, 29 de setembro. Abril, disponível 9 de setembro. Saque, 1 de outubro. Maio, 11 de setembro. Saque, 3 de outubro. Deixa eu estar desfacando. Quem nasceu em junho, dia 16 de setembro. 6 de outubro, saque. Quem nasceu em julho, disponível dia 18 de setembro. E saque, 8 de outubro. Quem nasceu em agosto, 23 de setembro. E saque, 13 de outubro. Quem nasceu em setembro, 23 de setembro. E outubro, saque, dia 15. Quem nasceu em outubro, vai estar disponível 28 de setembro. Mas, para saque, apenas dia 20 de outubro. Quem nasceu em novembro, 28 de setembro, vai estar na poupança. 22 de outubro, você poderá efetuar o saque ou transferência. Dezembro. Quem nasceu em dezembro, 30 de setembro, vai estar na sua poupança social. E 27 de outubro, você poderá sacar. E a quinta parcela, quem nasceu em janeiro, vai estar disponível dia 9 de outubro. E saque, 29 de outubro. Fevereiro, disponível dia 9 de outubro. E saque, dia 29 de outubro também. Quem nasceu em março, 16 de outubro. E disponível 3 de novembro. Quem nasceu em abril, dia 16 de outubro. E saque, 3 de novembro. Quem nasceu em maio, 23 de outubro. Saque, 10 de novembro. Quem nasceu em junho, 23 de outubro. 10 de novembro, saque. Quem nasceu em julho, 30 de outubro. Dia 12 de novembro, saque. Quem nasceu em agosto, 30 de outubro também. E 12 de novembro, você poderá sacar. Quem nasceu em setembro, 6 de novembro. Vai estar na poupança. Dia 17 de novembro, sacar. Quem nasceu em outubro também, dia 6 de novembro. E dia 17 de novembro, poderá afetuar o saque. Quem nasceu em novembro, dia 13 de novembro. Vai estar disponível. E para saque, dia 19 de novembro. E quem nasceu em dezembro, dia 13 de novembro. Vai estar na poupança social. E para saque, dia 19 de novembro. Essa aqui é para quem começou a receber em junho e até dia 4 de julho. Tá bom, gente? Quem já recebeu os 600. Quem começou a receber em junho e até dia 4 de julho. Essas aqui são as outras parcelas. Eu não vou falar porque vai ficar um pouco cansativo para vocês. Mas está aqui, ó. Só tirar o print e ver. Lembrando que essas datas são as datas do dia que vai cair na poupança social. E essas datas são as datas que você vai poder sacar. Tá bom? Lembrando que se você quiser antecipar, é só fazer aquele processo do mercado pago. Esta aqui é o da terceira parcela. Ó. É o da terceira parcela. Tá bom? Mês de... Lembrando que é para quem recebeu. Chegou a mensagem e eu me desconcentrei. Para quem recebeu os 600 de junho até dia 4 de julho. Esse aqui é o da terceira parcela. Tá bom? Ó. Só tirar o print. Vai desfocando. Ó. Essa aqui é da quarta parcela. Pode tirar o print. E essa é da quinta parcela. Da quinta e última parcela. Tá bom? E aqui meu cabelo. Então, gente. Espero ter ajudado vocês. Tá bom? Alguma dúvida, é só colocar aí nos comentários que eu vou responder. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero ter ajudado. Tá bom? Um beijo e até a próxima. Não esquece de se inscrever no canal. Tchau. 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 Obrigado.